Bem de manhã Muito antes do sol E iluminar o Leblon Toda feliz Beira do mar Cantando Adorando viver Não queria Te ver novamente Me perseguindo Por toda parte Já te Presinto chegar Tua paixão Não me causa Medo Pra mim Já é gente de casa De cama, de mesa De argola na mão Seja bem-vindo Ao momento infeliz Já não te posso estranhar Quem já sofreu Tira de letra Todo momento assim Alguma coisa comum Passa depressa Como a vontade Como a vontade E a força De um temporal Pra gente Outra vez Se encontrar Num beijo Ardente Dizendo Que a vida Voltou Novamente Pra gente Pra gente Se amar Se amar Bem de amanhã Bem de amanhã Muito antes do sol E iluminar o Leblon Toda feliz Beira do mar Cantando Adorando viver Não queria Te ver Te ver Novamente Me perseguindo Por toda parte Já te Presinto Chegar Tua paixão Não me causa Medo Pra mim Já é Gente de Casa De Cama De Mesa De Argola Na Mão Bem de amanhã Muito antes do sol